HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast, apresentação Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa quinta temporada do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E eu sou Vinícius Pecim. E a gente chegou aqui em mais um episódio. Você lembra que episódio é esse, Cauê? É o décimo já? Esse é o décimo da temporada de empreendedorismo. A gente está falando nessa temporada sobre empreendedorismo. Se você chegou nesse episódio ou está ouvindo só essa temporada, saiba que a gente teve a temporada 4, onde a gente comemorou os 15 anos da HostNet. A gente teve a primeira temporada. Foi na primeira temporada que o Pecim participou a primeira vez, Cauê. Primeira temporada. O Pecim estava no wall aí. Exatamente. O Pecim era o cara das compras na época. Foi ao shopping e comprou 250 empresas de hospedagem. Puta experiência, né, Pecim? Não, foi sensacional. E a gente trouxe ele mais uma vez porque a história de empreendedorismo desse cara, a gente só trouxe história boa. Dessa vez agora é mais uma história que a gente vai ver como é que nasceu o espírito empreendedor do Pecim e que transformou ele nessa pessoa importante pra caramba pro mercado, mas extremamente humilde. A gente senta, bate papo. Eu estava falando com ele aqui no Skype no início. É muito legal quando a gente consegue sentar, mesmo que virtualmente, e bater um papo. E você, ouvinte, vai poder participar desse papo com a gente. Pecim, seja bem-vindo mais uma vez ao HostCast. É muito bom, como eu sempre falei, encontrar contigo. Eu lembro que a gente encontrou num evento de hospedagem da Abra Host da última vez que eu te vi. É verdade. Foi lá. E eu queria te, além das boas-vindas, te fazer um pedido que eu não fiz no outro episódio, que é você contar a tua história. No outro episódio, a gente ficou muito focado na coisa da Wallhost, na compra das empresas. E eu sei que tem uma história antes. Eu sei que a coisa começou muito antes disso. E eu queria que você compartilhasse isso com a gente e com todo mundo que está ouvindo, a galera que está ouvindo a gente aí nesse HostCast especial. Legal. Bom, primeiro, obrigado Guanabara. Obrigado Cauê. É o que você falou, né? A gente começa a bater papo e até decidiu começar a gravar, porque a gente se encontrar, mesmo que virtualmente, é muito bom. E eu, em especial, estou muito feliz porque participar da primeira temporada e voltar na décima, quer dizer que o tempo passa, mas eu ainda tenho alguma história para contar, o que me deixa bastante feliz. Bom, empreendedorismo fez parte da minha vida, né? E eu, há um tempo, parei para pensar de onde que isso tinha surgido, né? Quando você está naquele processo de autoconhecimento. Eu sou filho de dois professores de rede pública de ensino. Ah, então já sabe o meu sofrimento. Não, e cara, e até é bom você falar nisso, porque assim, eu acompanho o teu trabalho na rede pública. E assim, se a gente tivesse um Guanabara em cada escola pública desse país, a gente já conseguiria começar um país melhor. Ah, para com isso. É, verdade, verdade. Obrigado, obrigado mesmo. Você está lá na ponta, no colégio público, ensinando esse mundo novo, né? De programação, de tecnologia. Você já está deixando a tua grande contribuição para um país melhor. É, esse é meu foco, cara. Eu quero estar velhinho e olhar e falar assim, ó, isso tudo aqui eu fiz. É, você sabe o que você já fez, né? Você encontra os alunos aí endereçados, né? Caras que podiam estar no crime ou não mesmo, mesmo não indo para o crime, mas sem uma perspectiva melhor de trabalho. E o teu trabalho direciona esses jovens. Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. Vê esses elogios. Esse é o pecinho. É, esse é. O cara executivo de mão cheia. A gente veio a conversar dele, daí ele começa a falar da gente e começa... Não, muito maneiro. O pecinho é um executivo de negócio que eu mais admiro. É. Quero ouvir tua história, pecinho. Eu não me arrependo de nada que eu tenha feito na minha vida. Eu me arrependo das coisas que eu não fiz. É. E uma das coisas que eu não fiz foi empreender na idade do Cauê. Que é hoje uma das coisas que eu falo para todos os jovens que vêm me procurar para ter algum tipo de mentoria, orientação. Mentoria eu acho tão... É. Tão abogante. Eu lembro do He-Man. Toda vez que eu falo mentoria, eu lembro do mentor do He-Man. Ter uma opinião, um direcionamento, eu digo, cara, faça, não tenha medo, né? Isso aí. Então, assim, eu sou um filho de professores de rede pública. Eu brinco que o meu pai não conseguia vender nem o carro dele. Então, toda vez que ele ia trocar de carro, ele perdia, ele entregava numa concessionária que mordia um pedaço grande do preço e comprava um outro com um crediário que ele pagava uns seis caros. Vendia o dele pela metade e comprava o outro pelo dobro. Exatamente, exatamente. E aí, não sei, eu acho que tem, é claro, tem a coisa de você fazer escola de empreendedorismo, você estudar, eu acho que não é impossível você aprender a empreender, mas tem uma questão de DNA, de vocação, né? E aí eu tentei esse autoconhecimento, assim, em que momento surgiu o meu primeiro negócio, né? E aí eu consegui chegar na terceira série do ensino primário, quer dizer, eu devia ter algo tipo oito, nove anos de idade. Eu morava numa cidade lá no Rio Grande do Sul, que é uma cidade dormitória, satélite ali da capital Porto Alegre, né? De classe média baixa pra classe pobre mesmo. Em função daí, nesse período, a minha mãe tava dando aula numa escola particular. E aí, em função de ela estar dando aula numa escola particular, eu, como filho de professora, podia cursar a escola. Sim. E eu tinha primos que tinham tido, assim, oportunidades um pouco melhores, meus tios tinham um pouco mais de posse, eles tinham mais material escolar, mais roupas. E aí tem aquele processo natural nas famílias, né? Quando sobra de uns primos que tem mais, isso acaba indo pros primos que tem menos, né? E não tem nenhum demérito nisso, a gente ficava muito feliz quando chegava material escolar que a gente nunca tinha visto na vida, né? Eu descobri que existiam os negócios tipo o Mickey, o Pato Donald. É igual a minha família, como a gente brinca lá na minha família, o pobre não muda de roupa, a roupa que muda de pobre. Perfeito, até o último suspiro. Tu tá com cinco anos usando a camisa da Copa de 77. Exatamente. E aí, qual a situação que eu percebi, né? Naquele melhor conceito de quando você tem mais que, você produz mais que você precisa pra subsistência, a sobra você vende. Isso aí. Então, tem muito material escolar, bem legal, e que meus colegas de escola particular, apesar de ser de uma escola particular, não tinham acesso, porque esse era um produto que vinha da capital. Eu percebi o seguinte, eu tinha na mão um produto que era desejado pelos meus coleguinhas, e eu queria o dinheiro deles pra comprar o lanche na cantina, que eu não tinha, e que eu levava de casa. E pronto, achei o meu primeiro empreendimento. Eu montei uma banca de venda de material escolar. Ah, tinha banca? No intervalo, eu botava lá tudo que eu trazia de casa, e comecei a vender. É claro que isso deu um rolo. É, é. É um colégio de freiras, né? As freiras chamaram a minha mãe, imagina, coitada professora, né, lá da escola. Disseram, olha, pô, seu filho tá, ele vem pra cá estudar em função, tem uma bolsa integral em função de ser professor, etc. E ele tá fazendo um mercado de pulgas dentro da sala de aula. Aí tomei uma carcada, o que poderia talvez ali ser a minha primeira e última iniciativa de empreendedorismo, mas não. Sim, podia ter causado medo, né? A partir daí eu fiz muitas coisas mesmo. Aí ele começou a vender coisa pras freiras. A terra prometida. Então, assim, essa foi, eu fiz realmente um processo não profissional de regressão, mas eu fiz uma auto-regressão. E aí lembrei desse negócio. E de lá pra cá, assim, eu fiz muitas coisas, né? Vocês me conheceram já na era internet, tecnologia, mas sempre, assim, o tesão de você pensar num negócio. E aí, pela primeira vez, alguém comprar esse negócio, eu lembro que o Cauê contava um negócio que era, no começo da Hostnet, eles configuravam lá. Eu nem sei se era SMS, né, Cauê, que não sei se já existia. Fala a história aí, cara. Eu tenho histórias proibidas e vergonhas. Fala. Cada pagamento que entrava na Hostnet, dava um push, né? Na época de SMS. Era o SMS mesmo. E que era uma loucura, né? Era assim, porque aquele negócio, não adianta você pensar um produto, pensar um negócio, pensar uma empresa. Ela efetivamente passa a existir quando alguém compra, né? Quando alguém diz, ok, eu vou pagar pra ter esse produto, esse serviço. Isso, isso, isso eu acho que tá na essência do empreendedor. Você, é o orgasmo do empreendedor, é você ter o primeiro cara. E aí, assim, antes de chegar na tecnologia, eu tive um bar. E bar é um negócio sensacional pra um jovem, né? Na mesma cidade, Pessim? É, não, mas aí no litoral, lá no litoral do Rio Grande do Sul. Que é uma porcaria, né? A ponte é gelada, as praias não são boas, mas enfim, né? Gente pra beber e comer sempre tem. E o bar, apesar de, claro, todo mundo quando fala de bar, diz, ah, pô, que beleza, né? O bar, qualquer coisa, você toma um estoque, etc. Mas, cara, assim... Eu conheço essa piada com outra coisa, mas tudo bem. Eu sei, eu sei. Mas esse tipo de negócio eu ainda não empreendi, cara. Mas, assim, é um negócio como qualquer outro e com muitos desafios e complexidades que começam... Quantos anos, Pessim? Só pra... Com dois anos, com dois anos. Não, 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 não. Com quantos anos você tinha o bar? Com dois anos eu só empreendi atrás do Mateta. Quantos anos eu tinha? Isso, com o bar. Ah, vinte e treze. É só pra gente poder se situar aqui na linha do tempo. É, não, foi algo bem lá atrás, assim, no comecinho. Mas, assim, apesar de todas as brincadeiras, é um negócio que requer planejamento. Muito? Que requer marketing, posicionamento, estratégia de compra de produto, de pricing. Assim, claro, tem muita gente que faz isso, né? Meu avô era um comerciante lá no interior do Rio Grande do Sul. E ele não tinha estudo, mas ele tinha lá. Ele sabia, ele fazia mark-up sem saber o que era mark-up. Exatamente. Ah, você tava contando pra gente aqui nos bastidores do cara lá perto da sua casa lá de praia? Conta aí, vamos deixar registrada aquela história que eu gostei. Ah, a gente tava falando de geolocalização e o marketing te perseguindo onde você está, né? E aí eu tenho um trailer de praia perto da casa de praia e o cara não tem luz no trailer. E ele usa Facebook Ads com geolocalização pra captura de clientes, né? Então... Isso, com certeza alguém ensinou a ele isso, mas é um fato. O cara não tem luz no trailer dele, mas consegue na internet empreender. Isso é muito legal. E, assim, é incrível, porque você tá se aproximando da praia, você tem uma mídia de Facebook dizendo o seguinte, ó, hoje a cerveja é dobrada, a promoção da caipirinha de não sei o que lá é sensacional. E não é um cara que fez MBA, né? Não. Provavelmente. Tipo de empreendedorismo. Provavelmente. Então, assim, o negócio do bar foi também uma escola extraordinária de empreendedorismo e que também remete ao que eu tava falando antes, né? Do tesão que dá quando você tem o primeiro cliente. Eu lembro como se fosse hoje, né? O dia da inauguração. Estratégicamente eu inaugurei bem cedo, assim, antes da alta temporada, pra não correr o risco de não conseguir atender. E aí, obviamente, a praia tava meio vazia, né? Então, aquele negócio, tá tudo limpinho, você abre as portas, a mesa tá bonitinha, etc. Você fica ali, né? Esperando. Cara, a hora que sentou o primeiro pessoal nas mesas, eu tinha vontade de dar cambalhota dentro do barco. Chegar lá abraçando, né? Não é que deu certo, os caras sentaram aqui pra beber. Então, eu acho que esse é o grande negócio, né? Esses dias eu tava conversando com os consultores do Sebrae, né? Que eu acho que fazem um trabalho bem legal nesse quesito, né? E eles me contaram uma história que é muito bacana, que é assim, o cara é empregado a vida inteira, né? E aí, ele toma café de manhã na padaria, e ele olha assim e diz, puta, esse cara que é o cara, né? Essa padaria tá sempre lotada, esse cara ganha muito dinheiro. Meu sonho é ter uma padaria. E ele tá lá num esquema, né? De trabalho das nove às dezoito, etc. E aí, ele sai do emprego, ou saem com ele do emprego, e a primeira ideia que ele tem é, vou montar uma padaria. E aí, ele não tem a mínima ideia do que é ser refém dos padeiros, não ter sábado, domingo e feriado. Não ter mais horário, né? Às quatro da manhã e terminar às dez da noite. Isso aí. E de certa forma, assim, o Sebrae e a gente, quando tá conversando com pessoas que querem empreender, eu acho que esse veículo aqui, que vocês estão de maneira totalmente sem fins lucrativos, né? Essa geração de conteúdo é extraordinária pra quem quer empreender. É o seguinte, né? Primeiro, se pergunta. Você gosta de pão? É verdade. Você gosta de acordar cedo? Você tá ciente de que você não vai ter mais final de semana? E, é claro, depois de todas essas perguntas, se o cara não desistir, às vezes é bom um empurrão pra o cara empreender, e às vezes é bom um empurrão pra que ele desista. Isso é verdade. Tem muita gente que tá insistindo na direção errada há muito tempo, né? Exatamente, exatamente. Esses dias me aconteceu um caso que eu achei, assim, bem legal. E é tão bom, né? Quando você dá uma dica pra alguém e essa dica se transforma num negócio legal. Tem caras que chamam isso de consultoria e até cobram, né? Lá na época da Smart, ainda a gente tinha um cliente que tinha uma loja virtual de equipamentos pra tênis, né? Raquete, bolinha, etc. E aí o cara me procurou, assim, dizendo, pô, já investi um caminhão de dinheiro, não consigo prosperar. E aí eu dei a notícia ruim pra ele, né, cara? Ele disse, cara, você já ouviu falar de net shoes? Você já ouviu falar de submarino? Você jamais vai conseguir competir com esses caras. Porque esses caras vão comprar em grande quantidade, vão ter sempre os melhores preços, o melhor sortimento, etc. Mas me conta um pouquinho, por que que você decidiu ter uma loja de tênis? Primeiro eu entendo que você deve gostar de jogar tênis. Daí ele disse, não, não só eu gosto, como eu sou um... Eu não sei nem se a expressão é exatamente essa, me perdoem os tenistas se eu estiver errado. Eu sou o cara que faço, eu sou um encordador, não sei se encordador é o cara, ajusta as cordas da... Da raquete. Da raquete. E eu digo, pô, e você é bom nisso? Ele disse, cara, eu sou um dos melhores. Eu disse, então é o seguinte, cara, esquece a loja de equipamentos esportivos pra tênis e faz um blog divulgando o teu trabalho. Porque o teu serviço é o teu nicho e é o teu diferencial, e não tentar ficar vendendo raquete de tênis. Ele vai tentar vender a raquete pra tentar depois vender o encordamento. Se é quem sabe a palavra, ele vai dizer, tô errando junto contigo, se você estiver errado. Mas eu acho que isso é encordamento mesmo. Aqui é erro coletivo, a gente abraça e vai junto. Errado. Cara, hoje ele tá na equipe dos grandes slams, ele faz encordamento de todos os... Assim, ele faz o encordamento do Nadal, ele faz o encordamento do Ticovich, ele passa o tempo todo postando foto, tá na Australia Open, tá lá, tá aqui. Então, assim, eu acho que também tem a questão do empreender, né, tem vários fatores, né. Eu acho que tem um fator de, primeiro, você ter a consciência que não tem nada de glamour. Eu acho que se criou, né, nos últimos anos, o empreendedor, vou usar uma brincadeira de meme, né, se criou aí o empreendedor Nutella, né. E é aquele cara que fica em evento, fica fazendo pitch pra investidor, tem um PowerPoint maravilhoso, etc. E aí, de novo, né, remeto lá a Hostnet quando era startup, né, com o Cauê lá no quartinho dele, atendendo o Nextel, dando suporte, fazendo a página e, às vezes, naquela coisa de não ter um recurso mínimo pra conseguir dar o próximo passo. Isso não significa que só se deve empreender com sangue, suor e lágrimas, né. É porque é estranho, eu tô aqui pensando, você tá falando e eu tô ainda, na minha cabeça, claro que eu tô ouvindo o que você tá falando, mas na minha cabeça tá o cara do tênis. Quantas vezes ele deve ter ouvido, assim, das pessoas, quando ele falou, não, vou deixar de ter uma loja e vou passar a ter um blog pra falar sobre o encordamento com o objetivo de trabalhar nisso. Quantas pessoas já devem ter falado, não, tu é maluco, empreendimento é uma loja, você tem que ter um lugar, você tem noção disso? Eu tô imaginando um monte de gente, porque, assim, o empreendedor brasileiro, quando ele quer inovar, quando é uma inovação, ele é chamado de maluco à torto e à direito, né. Ah, é. Tem tantos casos, Guanabara, e aí, assim, acho que, às vezes, é um negócio de você fazer uma autocrítica constante do teu negócio, porque tem, vamos lá, né, é muito fácil você subir num palco de evento e dizer como é que se faz, como é que não se faz, mas, na verdade, o processo de empreendedorismo é um processo de testes, de acertos e erros, né, e de tomadas de decisões que podem fazer você ganhar mais, ganhar menos, ganhar nada, quebrar, é, 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 e não tem, não existe, acho que se alguém quiser vender uma fórmula mágica, né, uma fórmula que o bolo vai ficar sempre bonito, não, é, é. O empreendedorismo não funciona, e muitas vezes é assim, é você enxerga o caminho e troca a direção do teu negócio, e muitas vezes as pessoas de fora que não estão viciadas no negócio, né, ou abduzidas pela rotina, conseguem enxergar. Então, um dos aprendizados, apesar de que, assim, vocês me conhecem e sabem que eu tenho que fazer um esforço gigante pra falar menos e escutar mais, né, porque eu gosto de falar, vídeo aqui, né, que eu não deixo. Somos dois. Nada, nada, a gente tá aqui pra ouvir você. Eu tô aqui, eu tô aqui pra isso. Deixa eu até dar um toque, assim, pra quem tá escutando o podcast agora e, de repente, não conhece PCM como as pessoas do mercado, que a gente tem muitos jovens, né, Guanabara, que escutam, e o interesse de gravar uma série sobre empreendedorismo foi muito de passar pro jovem que, olha, empreender é uma coisa possível, e a gente tem contado várias histórias, assim, pra, de repente, alguém que tá ouvindo, falou, pô, mas vocês nem me falaram que quem é esse PCM, cara? O PCM é um dos maiores executivos que tem aí na parte de internet, trabalhou no UOL, trabalhou na B2W, criou startups, ele é totalmente envolvido, todo mundo do mercado conhece, então, a gente tá contando aqui a história, e eu acho isso muito legal, pra contar a história do começo, porque eu quero que você que tá aí com 17 anos, com 20 anos, lá na faculdade, ou tá, pense na história e fala, caramba, como essas coisas fazem sentido desde o começo, porque o que o PCM falou ali, não, eu vendia meu material escolar, cara, quando eu era criança, eu vendia meus gibis da Mônica e da Cebolinha quando acabava, é, pra poder trocar e comprar mais gibi, era empreendedorismo por necessidade, eu precisava, eu não tinha dinheiro pra comprar todos os gibis que eu queria, então, o empreendedorismo, ele vem da essência, infelizmente, a gente tem aí pouca educação nesse sentido, né, a escola não tem a matéria de empreendedorismo, nem a faculdade, às vezes, e a sociedade te forma pra você ser aquele ovinho dentro da caixa, então, a gente tá trazendo histórias, ainda mais na frente do PCM, vai colocar opiniões no mercado, mas, dizer assim, é um cara que a gente tem muito pra aprender, e PCM, eu quero que você fale mesmo, porque se tá aqui, a gente quer ouvir você, fica tranquilo, que é... Eu tenho, pra mim, a expressão que, e é exatamente o que eu tava falando, né, de escutar, né, a gente multiplica conhecimento, nos últimos 20 anos, eu percebi que várias guinadas da minha vida e de negócios que eu criei, se deram por sugestões, por conversas, então, você escutar as pessoas, das mais diferentes formações, né, às vezes, a chave pro sucesso, ela tá muito próxima, e você não tá enxergando, e isso pode vir de qualquer lugar, tem um, tem um, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né, porque, senão, vira só teoria, né, e teoria é muito fácil, né, se você for um bom defensor de tese, você consegue aprovar uma teoria, então, eu sempre gosto de trazer exemplos, eu tô trazendo alguns aqui, tem um exemplo lá do Rio Grande do Sul, também, que eu acho sensacional, que não é do mercado digital, mas que a gente vê como, às vezes, um negócio que tá muito próximo e precisa de um pequeno ajuste, de um empurrão. Tem dois empreendedores lá que são filhos e amigo, né, um amigo do filho de uma banca de peixe do mercado público lá de Porto Alegre. Aquele negócio tradicional, né, o cara compra peixe no atacado, né, coloca ali na banquinha e vende pras pessoas o peixe, né, e o filho já tava com o processo de, daqui a pouco, herdar a banca de peixe e continuar um negócio sem muita inovação, né, não tem muito o que fazer, compra peixe, bom, né, de preferência, põe ali no gelo, né, e vende peixe fresquinho pras pessoas. E aí ele teve uma ideia de diversificar e ele pensou o seguinte, pô, eu tenho peixe aqui, começou, né, acredite, mesmo no Rio Grande do Sul, o grande estado comedor de carne bovina, os restaurantes japoneses também começaram a prosperar lá, né. E aí ele montou uma banquinha do lado pra vender os insumos pra quem faz comida japonesa, né, sushi, sashimi, aquelas algas, os temperos, né, e ok, né, abriu mais um negocinho. Então o cara ia ali, comprava o peixe fresco e já comprava os outros insumos pra poder fazer sushi em casa, sashimi em casa. E também acabou sendo um negócio pequeno. Até que um dia uma pessoa, né, amigo, próximo, olhando pro negócio dele, disse, cara, você tem o peixe fresco e você tem todos os insumos pra fazer sushi, sashimi, temaki. Por que que você não, ao invés de vender tudo isso, não beneficia mais, aumenta a tua margem e cria aqui uma banquinha de comida japonesa dentro do mercado público? Ele pegou a lojinha, que era a lojinha dos insumos lá, ele botou duas mesinhas, aquela mesinha alta que ocupa menos espaço, e começou a fazer temaki. Bom, pra resumir, né, senão nós vamos ficar o resto da manhã aqui, ele hoje é a maior temaqueria do Rio Grande do Sul. Continua com a banca de pesca. Show, hein? Já fez franquia ele, de temaki? É, exatamente. Ele é a maior rede de temaquerias do Rio Grande do Sul. E já é o maior comprador de salmão do Brasil. Então, assim, você vê assim, tava ali, né, tava na cara. Só que o cara tá no dia a dia, comprando peixe, vendendo peixe, atendendo o público, não enxergou. Então, uma das coisas que eu tenho feito muito, e hoje eu invisto quase numa dezena de novos negócios, eu sento muito com pessoas de todos os tipos, sem nenhuma vergonha, né, quando a gente é mais jovem, a gente tem um pouco mais de vergonha de dizer o seguinte, o que você acha do negócio? E, sobretudo, aceitar a crítica de peito aberto. O que eu vejo em muito empreendedor jovem, que busca, às vezes, apoio de capital em anjos, que são empreendedores que têm todas as respostas. Eles já sabem, eles não têm... Não aceita nenhuma sugestão, né? Nenhuma sugestão. Então, assim, aí a relação de mentoria, de investimento, ela se reduz a... Cara, tem uma expressão que eu conheci há pouco tempo que eu achei muito engraçada, de investimento anjo, né? Que é o spray and pray. Pulveriza o teu dinheiro e reza que uma startup dessas dê certo pra voltar ao teu investimento. E uma das coisas que, assim, eu, pelo menos, quando converso com jovens empreendedores, me chama bastante a atenção, assim, aquele jovem que tá sedento por escutar e aprender, e, mais do que isso, aceitar que, talvez, que o modelo inicial que ele tenha pensado de negócio não é a bala de prata. Que pode ter um ajuste. E, gente, a gente viu tantos negócios que derivaram e se transformaram. Dei o exemplo aqui da temaqueria, mas no nosso negócio, né, Cauê, de... Agora não é mais o meu negócio, né, mas eu sempre tenho um carinho, né? Sempre vai ser, né? Com hospedagem de sites, né? Se pegar a própria história de como é que nasceu a Hostnet, a própria LocalWeb, né, que o Maltner e o Gora montaram lá um B2B do setor têxtil, que, assim, imagina, hoje em dia, um B2B ainda é um desafio, naquela época, era praticamente impossível que eles prosperassem e quebraram, né? E aí eles se deram conta que, opa, mas para um pouquinho, esses servidores aqui que a gente alugou nos Estados Unidos, a gente poderia vender hospedagem para o site dos nossos amigos, né? É verdade. E surgiu hoje uma companhia, né, gigante, respeitada, etc. Então, apesar de, é claro, quando eu estou nesse tipo de veículo, eu continuo falando muito, mas se eu pudesse dar uma sugestão para quem está empreendendo, escute todo mundo. Verdade. Claro. No final, você tem que tomar a tua decisão soberana que não há sentimento pior do que você ir contra uma convicção e depois se arrepender. Exatamente. Uma adenda aí que eu posso fazer, assim, duas coisas que você falou que tem marcado aí, até a gente já tem falado muito nesse podcast, que é, uma é essa questão que hoje está na moda aí do empreendedorismo de palco, empreendedorismo Nutella, né? Que é essa questão da mentoria, do coach, de todo esse vislumbre que se criou em torno de quem efetivamente tem o poder da oratória, né? Vamos botar ali, assim, tem algumas pessoas que se destacam por saber contar histórias bonitas, né? E sabem, são exímios contadores de história e sabem, e acabam envolvendo processos de venda em que efetivamente ele tem o valor. Eu, assim, eu não, o Guanabara, ele é mais radical. Eu ia falar isso. Quando o Pecim falou assim, você tem que ouvir todo mundo, todo mundo, eu tenho que aprender isso. É, eu falo isso muito do Guanabara, que às vezes tem algumas figuras públicas que crescem vertinosamente e eu gosto de acompanhar, tentar entender o que que está passando por ali, né? E às vezes tem muitas coisas boas para ser absorvidas, muitas são motivacionais, né? Ponto, né? Que eu acho que ao longo da vida você precisa de uns empurrinhos motivacionais, mas você tem que separar bem, não é o que você não deva ter um coach, não deva ter um mentor, depende da tua cabeça, né? Os meus mentores, os meus coaches foram meus pais, os meus sócios, pessoas que, como o próprio Pecim falou, que dão às vezes uma visão de negócio em que você não está vendo, mas que são importantes, né? E eu lembro quando você falou assim, ah, porque as pessoas acham, chegou com uma ideia do empreendedorismo que o cara, ah, esse cara está viajando, o próprio Ramir e o Michel, quando eu contei a história da Hostnet, não, vou abrir a empresa de R$9,90, isso aí, esse cara é maluco, isso aí não vai dar certo, de jeito, né? Só que o jovem, ele tem uma coisa que a gente tem que pedir para ele, olha, tem que domar isso, mas outro momento a gente não tem que tirar que é o seguinte, a convicção, né? Quando o cara acredita, cara, que ele está naquele caminho, tem que dar um tempo para ele, ou para ele, te provar que ele está certo ou te provar que ele está errado. Ninguém tem a verdade absoluta e a certeza na mão, né? Eu digo exatamente isso, né? Às vezes eu, é a minha opinião, né? Eu enxergo um negócio e digo, olha, cara, eu acho que isso aqui tem um problema, mas eu sempre complemento sendo o seguinte, mas agora, se você tem convicção, vai em frente, cara. E talvez até a caminhada vá provar que eu estava errado, né? E eu acho que essa é a beleza desse meio. Agora, eu também, Cauê, não sou radical. Eu sei, eu sei, eu acho que a gente vive, a gente vive no mundo, né? Um processo de radicalismo e eu prego muito uma coisa que, assim, o meio do caminho talvez seja o ideal, né? Nem branco, nem o preto, tem o cinza no caminho. E, sobretudo, o seguinte, né? Ninguém é 100% sábio e ninguém é 100% ignorante. e sobre o ponto específico, né? De empreendedorismo de palco, eu faço isso até um paralelo com a própria religião, né? Eu sou ateu, mas, da mesma forma que eu gostaria que o meu ateísmo fosse respeitado, eu respeito todas as convicções, religiões, eu acho que esse é o caminho. E acho que as religiões fazem um grande trabalho quando elas centram uma pessoa na família, tiram essa pessoa do caminho das drogas. Então, mesmo algo que a gente sabe que também tem um outro lado, muitas vezes, de pessoas mal-intencionadas que roubam o dinheiro dos fiéis, que enganam, etc, tem também um outro lado. Então, acho que assim, eu utilizo essa, e a gente sabe que futebol, política e religião é complicado de discutir, mas eu utilizo essa metáfora para dizer o seguinte, quando eu digo que, fiz até a brincadeira do empreendedor Nutella, etc, mas eu acho que é o seguinte, tem o jeito de empreender que a gente conheceu mais de perto, que era sem investidor, sangue, esfora e lágrimas, passo por passo, etc, tem o jeito de empreender, que é você montar uma apresentação extraordinária com uma ideia extraordinária, captar dinheiro dos outros que conscientemente sabem que estão fazendo um investimento de capital de risco e esse negócio lá na frente dar ou não dar certo, também é do jogo. Cabe aos agentes, tanto de um ponto ou do outro, terem claro essas variáveis. Eu gosto de empreender e gosto de investir em negócios que eu primeiro entendo que o time é diferenciado e diferenciado não significa só a formação, é diferenciado quando você senta e diz assim, cara, essas pessoas são diferentes. Quando existe uma paixão pelo negócio, daí é uma visão pessoal e que já se tenha um passo dado. É assim, você já tem alguém que, você já emitiu uma nota fiscal para alguém? lembra, Cauê, quando você emitiu a primeira nota da Hostnet? Lembro, claro. Para mim, o fato, você contou aqui, que eu nem lembrava mais, que era quando a gente botou o SMS para pitar lá cada dinheirinho que entrava. Aquilo ali, quando você falou, era o orgasmo do negócio. Não, e é isso, então assim, você já emitiu uma nota fiscal, já, então legal, já tem alguém que está pagando pela tua ideia. Exatamente. Pela tua ideia. O modelo está aprovado, né? Pessim, eu quero só fazer um fechamento desse bloco aqui, porque a gente está falando de empreendedorismo de uma forma bem genérica e eu quero realmente entrar na história da tua vida, nas tuas experiências, contar as tuas empresas e a gente falou aqui de bastante coisa, desde o cara que vende peixe ao empreendedor Nutella, que eu também concordo que existe e assim, na minha opinião, você pode usar todas as técnicas que forem criadas, fórmulas de lançamento, 8P de live, eu não tenho problema nenhum. A única coisa que eu não gosto e que eu acho que a gente pode fechar esse bloco com isso é o seguinte, é você mentir, entendeu? Na tua estratégia. Você dizer, por exemplo, que você tem vagas limitadas num negócio que é online e que não deveria ter vagas limitadas, entendeu? Você dizer que não, essa é a última vez que você vai fazer alguma coisa, só que no mês que vem você vai abrir outra, você já sabe. Ou você falar para os seus investidores que os teus poços são cheios de petróleo. É, exatamente. Aí você está falando um milhão maior. Eu tenho esse problema, eu quando sinto o cheiro da picaretagem eu não consigo nem mais dar ouvido. Ó, dois grandes amigos meus que falam isso, quando a base tem que deixar disso, é o Cauê e o Thiago Luz que já gravou com a gente. Eles sempre falam, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Mas vamos fechar esse bloco que eu quero realmente começar a entrar na tua história e quero que o pessoal conheça aí por onde você passou e como é que ia ser capitão de barco pequeno a barco grande. É bom. É bom? Assim, agora a gente falou bastante empreendedorismo e eu quero contar a tua história. Foi para isso que eu te convidei aqui e eu lembro de um fato muito marcante na minha vida que foi quando a primeira vez que eu ouvi aquele barulhinho que não era nem na internet ainda quando eu me conectei com esse barulhinho era uma BBS e ali a minha vida começou a mudar assim de uma forma não, é isso aqui que eu quero da minha vida eu tenho certeza que você deve ter passado por isso quando você entrou na internet e depois eu vou agora eu vou começar a te fazer perguntas para te conduzir aí pelo que eu quero levar para os meus ouvintes. Quando que isso aconteceu para você? Essa história é muito legal e passa também por processo de você ser muito grato pelas pessoas que passaram e passam pela tua vida e te pegam pela mão e te mostram novos rumos, né? Depois dos primeiros empreendimentos que eu contei para vocês no bloco anterior eu fui para o mercado de previdência privada num fundo de pensão de uma companhia estatal lá do Rio Grande do Sul que naquele período foi o delírio para os meus pais, né? mas puxa vida agora o nosso filho está bem encaminhado vai vender previdência privada e ainda num fundo estatal vai ser um concurso e ele vai se efetivar eles estavam muito, muito felizes e eu vi que aquele negócio não parava de pé e sobretudo eu estava infeliz, né? E aí eu pedi demissão e aí minha família imediatamente disse putz, estava tão bem, né? Agora se perdeu e esse período é um período de 1996 1997 quando a gente tem no Brasil a internet comercial o advento o advento da internet comercial e o meu primo Marcelo Chogun foi um dos primeiros caras que aprendeu a programar HTML no Brasil na época não era tão fácil com os vídeos do Guanabara aprender a programar não tinha nem sites de vídeo comprar livro era um negócio muito, muito difícil e o meu primo tinha formação em jornalismo e foi estudar HTML e aí com o advento da internet ele era o profissional perfeito imagina um cara com texto jornalístico e que sabia montar as páginas ele virou o redator do que hoje é o Portal Terra na época chamava Nuteknet e que tinha acabado de ser comprado pela afiliada da Globo lá do Rio Grande do Sul chamado RBS e que virou Zaz Zaz as pessoas já lembram um pouquinho mais eu lembro da Nuteknet mas enfim os nossos ouvintes provavelmente não vão os nossos ouvintes talvez não saiba nem mais o que é Terra hoje nem sabe aí ele esteve lá em casa e disse e aí cara você tá maluco pediu demissão tua mãe ligou pra minha mãe só que é negócio de família não sei o que houve ele tá aqui trancado no quadro no computador e aí ele disse cara o negócio tá bombando agora RBS comprou e esse negócio vai crescer muito lá 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 vamos lá que tem vaga lá pra trabalhar na área de tecnologia legal e eu digo cara eu sou um usuário de tecnologia todo mundo era usuário naquela não tinha como ser outra coisa mas já tinha os caras que eram mais assim hoje eu chamo nerd geek na época chamava micreiro isso mesmo então assim micreiro nossa essa eu tinha esquecido essa eu tinha esquecido o micreiro era o cara que realmente eu não era micreiro o Mariano Quadrado meu eterno sócio e amigo ele era um micreiro ele foi aquele cara que fez BBS no quarto dele com 12 anos de idade 13 anos de idade eu não eu era um usuário que tinha essa história de empreender de gostar de me comunicar etc e aí fui pra uma entrevista e é claro o cara começou me perguntar protocolo TCPIP é string de modem lá 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 eu digo puta tô ferrado só que como bom vendedor eu fui de terno e gravata todo bonitão e aí passou um diretor pelo biombo que eu tava sendo entrevistado olhou viu que eu tava lá dando um discurso meio sem sentido quem é esse micreiro de terno e gravata traz ele para comercial exatamente eu me diferenciei dessa forma porque foi exatamente isso que chamou atenção quem é esse cara de terno e gravata nesse mundo de micreiros ele entrou na entrevista né entrou no biombo e disse o seguinte cara tô vendo que você tecnicamente ainda tem uns gaps etc mas nós estamos montando a primeira área de vendas e fidelização e retenção do provedor e eu acho que você é o cara pra tocar isso foi então assim quando eu falo de gratidão primeiro meu primo né eu sei que parente meio que tem obrigação né de carregar as malas não carrega ninguém não só pai e mãe o resto vai editar ali nosso material é verdade é verdade mas assim eu sou não tem uma festa de natal ano novo que eu não diga isso pra ele que eu cheguei onde cheguei porque ele foi quem me abriu as portas desse mundo novo e depois desse diretor maluco né que me olhou ali e me deu essa oportunidade e isso foi um aprendizado depois eu me lembro que assim mesmo no próprio Terra teve uma época que eu contratei assim eu me lembro que eu contratei uma bióloga pra trabalhar com internet mas que eu olhei e eu digo cara essa menina tem um talento que vai nos ajudar de alguma forma eu não sei nem exatamente o que e depois ela fez uma grande uma grande carreira também então foi legal que assim então você começou no Terra no Tecnet no Tecnet aí a Telefônica comprou virou Terra e aí eu tive a oportunidade ali de 96, 97 até 2001 de viver toda a aventura maluca que foi a internet a bolha aquelas startups malucas eu com vinte e poucos anos fiquei milionário com Stock Options e em 48 horas eu perdi tudo a bolha só é a bolha é isso? quando a bolha estourou foi em 99 a gente tinha lá os papéis e a gente dizia cara isso aqui já dá um apartamento tal agora isso aqui já dá uma cobertura agora isso aqui já dá já tinha sete dígitos sete dígitos em uma semana naquela época ele teve só que a gente era muito jovem e nem se questionava não tinha experiência pra saber cara esse negócio não é possível que todos os nossos milhões virtuais foram Nasdaq abaixo Bitcoin e aí em 2001 a Telefônica já tinha comprado o Terra o Terra tinha virado muito grande etc mas eu entendi que eu já tava com o know-how ideal pra fazer um empreendimento no setor digital deixei o Terra e aí foi mais um drama familiar ele não tinha já acostumado não o funcionário público nunca vai se acostumar agora eles estão agora quando eu agora também você tem 40 se eles ainda tivessem preocupado a cada pulada que você dá esse menino vai fazer de novo agora ele diz você sabe o que você tá fazendo lógico agora a mãe dele liga e fala assim você não tá muito tempo nessa empresa na hora de pular fora aí primeiro eu fiz uma transição do Terra pra Matrix foi uma oportunidade legal falando em gratidão essa transição foi pelas mãos do Jonatas que também faz parte ele falou pra caramba de você no podcast a gente vai ter o bingo do hostcast um dia a gente tem que se juntar os dois os mais citados são você e o Jonatas o problema é que eu e o Jonatas juntos vocês vão precisar de um podcast de 42 horas a gente grava 42 horas vai ser a temporada inteira a sétima temporada vai ser Jonatas e Pecinho o Jonatas tinha passado pelo Terra eu acho que ele até conta essa história no podcast dele e ele não se assim o estilo dele de empreendedor de cara que não não aceita uma fórmula pronta entrou em colisão com aquele modelo do engessado do Terra na época ele teve uma passagem rápida saiu foi pra Matrix e aí nesse período eu também já tava querendo novos ares e ele foi ele que me levou pra Matrix ele falou isso e que depois acabou me levando pra Plugin que foi o nosso primeiro empreendimento a minha primeira ida pra Plugin eu não era sócio eu era um diretor remunerado mas isso até já é um tipo de expressão desgastada mas ela é bastante válida quem é empreendedor é empreendedor em qualquer lugar verdade seja em grandes companhias sendo sócio ou não eu sempre tratei o negócio que eu tava atuando como sócio como seu empreendimento sendo ou não um sócio isso se eu pudesse dar uma dica pra quem tá dentro das companhias hoje é essa trata como um negócio teu e trata como um empreendedor de duas uma ou você vai crescer dentro da companhia isso dá muito bem ou você vai se preparar pra depois ter a tua isso aí isso aí e aí tive essa primeira passagem pouca gente sabe mas eu tive uma entrada e uma saída da Plugin que foi um um desentendimento entre os sócios que levou a minha saída e dois anos depois eu costumo brincar né que eu fui o Steve Jobs da Plugin né por favor é uma brincadeira né eu saí né saíram comigo dois anos depois eu recebi o convite pra voltar né e aí eu voltei como sócio eu comprei uma pequena participação e paguei ao longo do tempo que eu fiquei trabalhando lá uma outra participação que lá em 2007 culminou com a compra do Wall né a gente procurou a gente já tinha ali Plugin Hostnet Local Web eram os players que estavam se destacando a King Host lá do Primavese e começou um processo do Wall de diversificação de receita né o Wall fez fez o IPO levantou uma grana legal umas centenas de milhões de reais e precisava fazer novos negócios porque a a receita de acesso tava fadada e o Wall tava cheio de dinheiro em caixa também do IPO que eles fizeram e que ficou lá encaixado um tempão né exatamente e aí o negócio com o Wall foi muito legal porque foi a prova que dá pra empreender em grandes companhias né o Luiz Frias que é o chairman do grupo né presidente do grupo Folha me chamou pra uma conversa disse olha nós queremos fazer um negócio ele tinha como benchmarking a Local Web né ele disse a Local Web tô sabendo que ela quer abrir ações na bolsa todo esse negócio há muito tempo a gente não tava olhando isso mas agora a gente quer fazer a gente entende que você teu time podem ser o embrião desse negócio e de fato foi muito legal porque ele nos deu carta branca dinheiro basta ver que a minha primeira decisão foi matar o Wall Empresas né e criar a marca Wall Host é super foi super arrojado de a companhia deixar fazer isso né é óbvio que eu expliquei né eu disse olha toda companhia que quer fazer um puxadinho pra empresas faz né Terra Empresas Viva Empresas Santander Empresas etc não é isso né eu fiz eles entenderem que naquele momento o grande consumidor do produto de hospedagem era o antigo micreiro que daí naquela época já nem sei como é que chamavam mas eram os profissionais de internet né os desenvolvedores os caras de tecnologia e que lá nos Estados Unidos tinha lá Bluehost a HostGator etc e que se a gente colocasse o nome host a gente começaria a mudar a conversa de uma conversa de consumidor final pra uma conversa pra esse público mais técnico então foram 5 anos extraordinários eu sou muito grato ao Wall além do Wallhost que se transformou no principal player né de hosting data center depois com 9 aquisições de empresas só o Juliano e o Cauê que não teve jeito de comprar diga-se de passagem é também uma grande qualidade de ambos de terem resistido acreditado nos seus negócios e continuaram prosperando e voltando um pouquinho aquela nossa conversa do primeiro bloco não tem fórmula né às vezes eu vejo pessoas criticando o Cauê porque não vendeu e às vezes eu vejo pessoas me criticando porque eu construo empreite e venda é isso aí gente assim não tem a fórmula certa depende do que você quer são duas maneiras de fazer certo né se você quer construir a tua empresa eu acho que o Jonatas é um outro belo exemplo o Jonatas tem vários assédios a Dinamize ele decidiu conscientemente não vender está construindo uma empresa super bacana internacionalizando etc né e tem outros modelos que é um modelo que eu confesso que eu me me identifico mais que é um modelo de construir empresas pensando onde essas empresas vão parar né então a Plugin foi foi comprada pelo UOL mas o mais importante né qual era o objetivo que a gente tinha na Plugin no grupo aquele grupo que era um grupo excepcional nós queríamos a liderança nós queríamos ser grandes e a gente percebeu que como Plugin nós não seríamos nós não conseguiríamos brigar com a Local Web que o Gora e o Maltner fizeram um trabalho extraordinário começaram antes começaram em São Paulo que é um diferencial eu digo né vocês estão aí no Rio né mas eu digo para muitos empreendedores que estão fora do eixo Rio-São Paulo que assim precisa estar em São Paulo São Paulo é a locomotiva do país então não tem essa questão do certo e do errado né eu acredito que tem várias oportunidades bom terminamos a parte de UOL se passaram cinco anos a gente criou o UOL Host o UOL Loja de Aplicativos o UOL Cloud Computing isso é um exemplo legal também porque quando a gente estava ali já pau a pau em domínios com a Local Web né e a diretoria corporativa do UOL festejando eu dei uma notícia triste né eu disse olha vamos festejar rápido mas a corrida não é mais essa a corrida agora é por um tal de Cloud Computing né puta como assim aí eu disse olha tem um cara da Amazon que está fazendo um negócio assim tem um cara de VMware que está fazendo um negócio assado e a gente montou lá o UOL Cloud em 2011 para 2012 eu voltei a ficar provocado pelo bichinho do empreendedorismo e aí o que estava me chamando a atenção naquele momento é que as empresas diferente do período ali de plugin que estavam buscando somente uma presença institucional na internet elas agora queriam efetivamente fazer vendas pela internet o chamado e-commerce e que as plataformas de e-commerce sobretudo naquele momento as plataformas nacionais eram bastante limitadas e as grandes corporações como IBM Ora com SAP ainda não estavam dando bola para esse negócio porque ele era muito pequeno e aí bom eu estou falando com amantes do open source do código aberto eu sou muito grato ao open source porque a gente lá no UOL mesmo tinha conhecido o Magento que era o open source de e-commerce numa filosofia que é extraordinária um negócio colaborativo centenas de milhares de desenvolvedores espalhados pelo mundo desenvolvendo tecnologia em tempo real coisa que nenhum laboratório de IBM SAP Oracle que eu conseguiria fazer claro num ambiente meio caótico e acho que o que a empresa que nós fundamos eu e o Mariano Quadrado que foi a Smart pegou essa onda a gente aproveitou o melhor do open source numa janela de oportunidade de mercado nesse momento a gente já empreendendo com uma outra maturidade nós tivemos um investidor o Walter Júnior da Virid que tinha acabado de fazer uma venda da empresa dele bem sucedida então nós tínhamos expertise mais maturidade um open source e um pouco de dinheiro esse foi um negócio que em dois anos nós nos tornamos um dos principais players de plataforma de e-commerce do Brasil atendendo e-commerce como Saraiva Raia Drogazil Flores Online Porto Seguro e foi muito rápido e só foi rápido em função da gente não ter reinventado a roda quando a gente usou um open source poderoso como cor do nosso negócio fala o nome do open source Magenta Magenta acho que eu falei não falei? falou desculpa porque o Magenta é uma ferramenta muito poderosa mesmo hoje já tem uma série de derivações com outros open source isso é verdade mas ele se mostrou extraordinário e de novo quando a gente fala de radicalismo porque existe um radicalismo em plataforma de e-commerce ou você é SaaS e o teu software é todo como serviço ou você desenvolve o teu totalmente customizado é verdade tem essa aura ainda de que os seus open só se você ainda é pequeno ainda é amador e não é isso não até o contrário a tese que a Smart defendeu no mercado era que o Magento não era para pequenos e médios ele até servia mas ele era genuinamente para caras grandes como uma alternativa a ter que desenvolver um sistema próprio que é muito custoso e demorado e versus as soluções de SaaS que não atendiam integralmente um negócio mais complexo e eu fiquei muito satisfeito primeiro que em dois anos a empresa chamou a atenção do mercado a ponto de ser adquirida pelo maior grupo de e-commerce do Brasil que é a B2W digital mas mais do que isso há duas semanas eu encontrei num evento o primeiro brasileiro funcionário do Magento no Brasil então assim a gente construiu uma história de Magento no Brasil que fez com que os próprios gringos enxergassem o mercado brasileiro como um mercado interessante e hoje Magento está presente no Brasil e desenvolvendo negócios a loja mais recente que foi lançada algumas semanas do grupo Riachuelo é uma loja Magento que era uma coisa impensável lá em 2011 2012 que marcas dessa envergadura estariam usando um open source que pouca gente eu não sabia que o Riachuelo tinha pego é muito legal bom aí dois anos de empresa eu confesso que ainda que sempre que eu olho pra negócios eu entro pensando na saída eu entro pensando em quem são eu acho que deu pra perceber eu entro no negócio pensando quem são os potenciais compradores no futuro mas eu confesso que a Smart foi uma grande surpresa a gente imaginava que o interesse pela Smart aconteceria de 5 a sei lá 10 anos e com menos de 2 anos a gente ainda não tinha completado 2 anos de vida a gente teve uma oferta de compra interessante por dois motivos o primeiro e mais fácil de entender que é a questão monetária dinheiro ações enfim o valor financeiro mas uma oportunidade da gente do nosso grupo entrar numa nova corrida que na nossa visão era a nova fronteira da internet que era o fenômeno de marketplace a gente viu que o mundo todo tava se tornando um grande marketplace e começava por produtos e que as próprias plataformas de e-commerce talvez fossem passar por um processo de comoditização porque varejistas indústria começavam a entender que talvez fosse mais fácil você vender os produtos se plugando aos grandes e-commerces do que tendo que montar a sua própria estrutura e gerar tráfego que é algo muito caro de se fazer Pessim vamos passar rápido aqui pelo que a gente já conversou você veio do Terra do Terra você foi pro Matrix do Matrix você foi pra Plugin e da Plugin você foi chamado pra virar o capitão de um grande barco que pegou várias outras empresas e levou pra dentro depois você passou 5 anos no UOL naquele navio e decidiu não, vou descer de novo pro mar e veio pra uma startup e aquela startup cresceu rápida em 2 anos veio um outro navio portou pertinho do teu barco falou sobe que eu quero você e você foi parando na B2W que pra quem não conhece é dona da marca americana é submarino é o maior shoptime enfim é um conglomerado de grandes empresas de e-commerce e daí você tava falando que daí e agora a Smart também a Smart também pegou também acho que pegou até pra não quero esse cara competindo perto de mim traz pro barquinho traz esse barco pra cá e daí beleza então assim o que deu pra perceber que você passou por empresas desde pequenas em empresas grandes e eu quero entender melhor essa parte do marketplace porque eu imagino que o marketplace você teve que lidar com de repente comércios menores e enfim vamos continuar aí que eu tô gostando dessa história legal marketplace é um fenômeno extraordinário ele tem transformado o mundo se a gente parar pra pensar o mundo tá virando um grande marketplace Airbnb Uber Alibaba Facebook na verdade são todos marketplaces eu costumo dizer que é um modelo de negócio muito interessante porque você consegue extrair o melhor de todos os agentes os grandes e-commerces nos últimos 10 anos fizeram investimentos gigantescos pra conseguir construir tráfego no mundo de internet quem manda é o tráfego quem tem tráfego existe quem não tem tráfego não existe se você não tem visitação você não existe e os grandes players tem isso só que quando você tá sobretudo no mercado de e-commerce de multidepartamentos é impossível você ter um sortimento que vá atender toda a expectativa dos teus compradores a cauda longa como modernamente é chamado e você não pode decepcionar o teu consumidor então se você tem uma confiança numa marca de e-commerce é muito ruim se você vai lá procurar um produto e você não encontra não há capacidade de investimento e centros de distribuição pra você ter produtos que você vende milhares por dia e produtos que você vai vender uma vez por ano não seria lógico você teria que ter quem é comerçante sabe produto estocado é dinheiro parado o marketplace vem pra resolver esse problema porque o que você faz você vai ter ali uma curva A de produtos que você vai continuar comprando e vendendo porque você não pode não ter pão francês na padaria mas todo o resto aquela latinha de leite condensado que você vende na padaria uma vez por semana ao invés de você comprar uma caixa que tem o vencimento que você vai estar com dinheiro parado você pluga isso no digital é possível você pluga aquele fornecedor e quando a venda acontece esse parceiro recebe uma comissão então você com isso abre oportunidade pra todos os tipos de negócio independente do tamanho venderem seus produtos nas grandes vitrines é isso aí isso que é um processo de ganha-ganha pra o e-commerce de multidepartamentos a possibilidade de você ter um sortimento absolutamente completo de peças de carro passando por eletrônicos até comida pra cachorro e pro consumidor que é a ponta mais importante dessa cadeia a possibilidade que ele tem de encontrar tudo o que ele precisa numa marca que ele confia então o marketplace é realmente um negócio genial a gente tem visto iniciativas de vários segmentos em torno de marketplace ou seja de sites aplicativos que estão intermediando conectando demandas a pessoas e negócios que querem atender essa demanda então isso foi o principal fator que também nos motivou a fazer o negócio da smart então a gente a gente entra no grupo B2W através da aquisição exemplo do que foi lá atrás também no grupo wall mas com assim a motivação de aprender um pouquinho com esse processo e a gente fala bastante de sorte eu comparo a sorte que eu tive lá atrás de estar testemunhando o começo da internet comercial no Brasil eu tenho também uma sorte de nesse período estar testemunhando o começo do advento do e-commerce e do marketplace sobretudo no Brasil então foi uma experiência extraordinária que eu sou muito grato foi um momento em que o brasileiro também começou a acreditar mais no comércio eletrônico de confiar um pouco mais sem dúvida sem dúvida eu acho que a gente ainda tem uma camada que ainda não acredita mas à medida que os milênios vão entrando no mercado de trabalho e começam a ter poder de compra e os mais velhinhos lamentavelmente vão nos deixando daqui a pouco nós não vamos ter nem mais essa discussão de acreditar e adesão etc é verdade e sim me fala um pouquinho assim o que você acha que levou a B2W o grupo gigante falar não eu vou tirar esse cara aqui e trazer pra cá a Smart no caso a empresa inteira foi a tecnologia ou foram as pessoas ou os clientes eu acho que as duas coisas a tecnologia e aí eu acho que é mais um mais um mérito pro Open Source do Magento por ele ter um share importante a última vez que eu olhei era algo tipo 30% das lojas virtuais no Brasil eram Magento então era importante a tecnologia pra conectar ao Marketplace e acelerar o Marketplace e as pessoas e aí é bom citar que a B2W não adquiriu só a Smart ela adquiriu um conjunto de empresas se não me falo a memória cinco ou seis outras empresas mas eu acho que o principal ativo dessas empresas eram os empreendedores e as pessoas os times porque as grandes companhias acordaram pra isso elas querem e precisam ter empreendedores nos seus quadros e pra ter empreendedores nos seus quadros você pode fazer duas coisas ou você forma o empreendedor dentro de casa dando possibilidade dele se desenvolver dando liberdade pra ele se desenvolver ou você compra empreendedores pra que eles entrem no teu negócio e tragam essa renovação de se trabalhar pra dentro de companhias mais tradicionais e é importante reiterar um assunto que a gente vem batendo durante essa conversa assim ah quer dizer então que o modo certo de trabalhar é o modo de startup ou o modo certo de trabalhar é o modo de grande corporação o equilíbrio é o caminho eu acho que assim grandes corporações que faturam bilhões elas não podem abrir mão de governança corporativa de processos mas elas precisam se renovar com os processos criativos e de inovação de startups eu acho que o grande desafio dos próximos anos o grande desafio do futuro é como é que você faz com que as grandes corporações cresçam ou se transformem em grandes startups e as startups saibam crescer sabendo que ao crescer não vai dar mais para si aquele negócio como era não vai ser mais startup vai ser grande empresa é como era na garagem então eu acho que essa regulagem fina do negócio e quem conseguir construir isso são as empresas que vão sobreviver no futuro legal daí eu pensei mas o que que te levou a falar não, agora eu quero descer de novo desse barco e voltar para você estar é comichão Cauê ele não consegue mas isso é uma coisa de empreendedor eu estava começando eu gosto que eu estava buscando uma palavra bonita que é a comichão mas o Guarambara mas o Guarambara matou é o comichão mesmo assim, foram dois anos lá da P2W que foram muito legais me levaram para um outro patamar do ponto de vista de são poucas pessoas que tem a oportunidade de trabalhar numa startup de garagem e trabalhar numa companhia de 10 bilhões de reais por ano tu passou por isso tudo cara, isso é muito maneiro muito legal então assim eu sou muito grato a B2W aos diretores enfim mas eu me vi num momento que eu queria voltar o Cauê usou uma expressão boa é que quando você pula do navio imagina essa metáfora é desafiador o navio é alto o mar lá embaixo você não sabe o que vai te encontrar mas se você pular a primeira vez você vai perdendo o medo isso aí verdade confesso que eu pulei sem o dedo no nariz e de olhos abertos vamos embora e sobretudo porque assim aquela boia de patinho em volta da barriga manda ver eu pensei que eu não defini o patinho não eu pensei que já tem aquele barquinho do lado que sabe que o navio tem que espera o cara desce com o barquinho com o motorzinho de polpa volta pra aqui lá que esse rumo aí eu não tenho como trocar mas o meu barquinho eu boto o leme e vou embora entendeu eu acho que assim até é legal porque eu sei que a gente está à vontade da gente conversar o resto do dia mas a gente necessariamente precisa ir pro final até porque senão o formato vai ficar indigesto pra quem escuta mas eu acho que é legal essa pergunta pelo seguinte como é que eu me enxerguei eu acho que esse também é uma sugestão que eu dou pra todo mundo independente de onde você está tenta olhar pra dentro normalmente os dramas os problemas as dúvidas elas não são externas apesar da gente achar sempre mais fácil culpar o externo elas estão internamente e à medida que você busca esse autoconhecimento e se questiona você vai ser mais feliz em que momento que eu me vi hoje eu tenho 45 anos eu já fiz alguns empreendimentos eu já comprei empresas eu vendi empresas eu fiz fusão eu fui executivo de companhia de tamanho de 10 bilhões de reais eu fui executivo de companhia de um bilhão eu fui executivo de companhia de 100 mil eu me vi num momento fui dono de bar fui dono de material de material escolar então assim eu me vi num momento que dentro de uma grande corporação por melhor que ela seja eu me sinto limitado por outro lado quando eu vou pra uma startup se eu fosse montar uma startup agora eu acho que eu sou muito pesado pra uma startup intelectualmente e fisicamente também os meus 104 quilos são bem bem cuidadinhos então o que eu descobri que eu acho que nesse momento é o que eu posso fazer de melhor e aí não só pra mim e pro meu bolso porque eu acho que você tem tem que ter propósito pra sociedade mas assim eu acredito e aí voltando lá Guanabara na conversa da educação pra mim tem duas coisas que vão dar uma chance desse país ser um país melhor num momento tão difícil que a gente tá vivendo que é educação e empreendedorismo se você lá na ponta né você tiver ensinando os teus alunos a codificar a serem honestos trabalhadores e empreendedores e eu na minha possibilidade puder criar ambiente pra que mais pessoas empreendam nós vamos deixar um pequeno legado aí pra sociedade pro nosso país então respondendo o que me fez descer de um navio tão grande eu pretendo me dedicar nos próximos anos apoiar novos negócios legal apoiar jovens empreendedores com ideias diferentes e apoiar com o que? apoiar com a minha experiência apoiar com capital apoiar com network porque eu senti muita falta disso quando eu empreendi legal a gente vivia num cenário de uma competição de um trabalho tão intenso e não existia uma maturidade assim será que eu consigo encostar em alguém que já viveu que já passou por isso e que pudesse eu costumo dizer se fala muito que a gente aprende com os erros e é verdade mas é muito mais barato aprender com os erros dos outros então assim o que eu pretendo é dizer o seguinte olha não é uma fórmula de bolo mas olha eu fiz isso e deu errado eu fiz isso e dei certo e aí você escolhe qual o caminho que você vai tomar então eu estou num momento super especial da minha vida até porque eu tenho também três pequenas startups em casa que são os meus acho que dão mais trabalho né se bem que não se bobear não não dão mais trabalho mas te dão um retorno que é que é maravilhoso então assim eu estou num momento muito especial da minha vida e o que eu quero fazer nos próximos anos é ajudar muitos e muitos negócios a prosperar não é uma ONG né eu quero participar o pessoal já deve estar botando no comentário qual o telefone dele agora que nós chegamos no último bloco o ouvinte Cauê deve estar desesperado assim eu tenho uma ideia eu quero falar com o Pecinho eu quero falar com o Pecinho tá ferrado Pecinho Pecinho assim além de o seu contato o que que o cara que vai chegar até você com uma ideia que pode chegar e eu sei que você é um cara super acessível o que que ele precisa ter é qualquer pessoa aquilo que você falou o cara tem uma ideia tem um powerpoint num pendrive não tem um cliente não colocou à prova o modelo de negócios dele eu estou falando que nem empresário agora bonito é não você está no Shark do Shark Tank eu estou quase nisso estou assistindo o Shark Tank o cara não tem nada o cara tem um powerpoint ele ouviu falar no Elevator Pitch montou o Elevator Pitch e ele pode ir te procurar é assim que funciona o negócio me procurar vocês sabem muito bem eu na medida do possível eu atendo e falo com todo mundo não tenho nenhum tipo de estrelismo porque assim a minha convicção eu acho que primeiro tem que ser um negócio que eu possa ajudar se eu entender que eu posso ajudar esse negócio é elegível depois esse empreendedor ele tem que estar dedicado exclusivamente a esse negócio isso é uma crença é uma tese minha eu não acredito em empreender no paralelo de novo eu não tenho a verdade absoluta é só a minha o meu jeito de trabalhar aí o resto é uma fórmula que já é popular que é o negócio precisa resolver algum problema que já exista ele tem que ter uma capacidade mínima de escalar pelo menos num primeiro estágio mas eu assim no estágio da minha vida o mais importante é sinergia isso aí e empatia ontem eu acabei de fechar uma participação minha num novo negócio não posso falar ainda mas vou divulgar assim que assim que der um pouquinho menor um pouquinho menor um tal de marquinho mas pretende chegar chegar lá é de um negócio que assim eu confesso que não é não era algo que estava no meu radar ou no meu interesse etc mas o time é incrível o fundador trabalhou comigo no passado eu acredito nele e não só eu acredito nele como ele já ultrapassou no velho estilo que a gente fazia lá atrás com sangue suor e lágrimas barreiras que a maioria dos novos negócios não conseguem ultrapassar já é um bom negócio também né pro próximo passo eu posso ajudar e aí a gente fez uma fez uma parceria e foi adiante não tem não tem uma regra assim mas e como é que o ouvinte consegue falar contigo twitter é a melhor maneira é facebook linkedin twitter eu estou tentando entender essas essas mídias novas mas a idade não esquece snapchat não vai servir pra nada pra você é eu não posso fazer uma confissão eu não consegui usar eu não entendi não dá quem me ensinou foram meus alunos levei abri falei assim ensina pro velho mas não serve pra nada não fica tranquilo mas que bom que você falou isso Guanabara porque também tem um assim eu falei de ajudar com educação e empreendedorismo mas quando a gente ajuda a gente sempre tem retorno nossa muito mais muito mais e o retorno é o seguinte eu estar próximo de startups de novos negócios de gente jovem tem um valor sensacional acredite ou não eu jogo playstation e jogo bem alguns jogos e que fui forçado claro pelos meus times que sempre foram muito jovens então no fim assim pode parecer até pretencioso ah não eu quero ajudar negócios no fundo no fundo tá me retornando tá próximo de inovação tá próximo de novas tecnologias e até isso né de tentar usar inovações e ter uma dificuldade tremenda e aí os jovens que estão perto de você conseguem te ajudar bom Pessim a gente vai ter que convidar outras vezes aí porque eu sei que você tá nesse modo stand-by aí ele não tem nada de stand-by e e que depois você vai ter um monte de novidade aí pra contar dessa turma aí que vai tá podendo compartilhar da tua experiência em breve eu venho em breve eu vou trazer novidades aí eu me comprometo a contar aí a primeira mão pra vocês vai ter coisa muito legal setor de fintech logística alternativa eu tô me divertindo bastante imagina eu vou fazer um trabalho aqui pelo nosso ouvinte o Pessim no Twitter é arroba vpessim olha seu celular que você vai ver o nome dele vai no linkedin que é mais profissional mas eu já vi aqui é só procurar Vinicius Pessim no Google que já veio o linkedin o cara é tão importante é o primeiro ao linkedin olha isso é lógico vou facilitar vou facilitar vinicius arroba pessim ponto com ponto br que chique é isso aí Pessim muito obrigado mesmo por esse papo é um papo maravilhoso as horas passam rápido é muito legal toda vez que a gente se encontra pessoalmente ou pela internet e eu quero também deixar registrado assim como Cauê que eu sou um grande fã do seu trabalho continua pulando de barco aí que a gente tá acompanhando a gente vai atrás meu maior meu maior ativo que eu construí nesses últimos 20 anos foram as amizades do mercado e vocês são um grande exemplo disso que mesmo que a gente não esteja próximos fisicamente é uma amizade que perdura não tem ativo maior de se conquistar do que esse eu fico super feliz agradecido e desejo tudo de bom pra vocês tá ótimo Pessim eu vou aqui profetizar um dia a gente ainda vai estar no mesmo contrato social tô indo pro Rio agora se tiver mais uma vaga tamo junto o Rio também vai estar no meio tem sempre espaço pra gente boa ótimo então é isso encerramos aqui mais um hostcast se você é ouvinte não se esquece faz a inscrição lá no seu aplicativo de podcast favorito se você tiver no computador e não tiver um aplicativo de podcast hostcast.com.br o site tá reformulado tá lindo demais ou então você pode acessar no canal da Hostnet no Youtube tá com o Youtube aberto bota uma aba a gente fez umas imagens bonitas o Ramon nosso artista gráfico que criou umas imagens bonitas mas você não precisa ficar olhando pra nossa cara feia você bota a play abre outra aba segue sua vida que são aulas de empreendedorismo nessa quinta temporada do Hostcast a gente te espera no próximo episódio que sai logo logo um abraço e até a próxima valeu Tchau